As obras nas estruturas de sustentação inferior da Ponte Ercílio Luz, em Florianópolis, seguem em ritmo acelerado para que possam ser concluídas até outubro. Nós estamos hoje aqui no Apoio 3, filmando e registrando os serviços de contraventamento, que compõem-se primeiramente do mergulho, que estão vendo, para fazer o toque das peças, o toque final, já estavam executadas, e uma travessa horizontal que estava faltando e vai ser executada a partir desses trabalhos. Agora o mergulhador tem um equipamento que filma e nós conseguimos acompanhar de um motor da superfície a operação que ele está fazendo a 25, 30 metros de profundidade. O trabalho emergencial é necessário para dar segurança às próximas etapas de restauração da ponte. Os serviços têm a supervisão de técnicos e engenheiros do DEINFRA. Cerca de 75 homens e 35 máquinas trabalham diariamente desde o mês de abril. Todo dia é um dia trabalhado de sol a sol. E se precisar, vai ter que passar a noite também. E se precisar, vai ter que passar a noite também.